Salvação 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 Que alegria Em pensar Salvação Salvação Só no sangue Do Senhor Derramado Sobre a cruz Tem resgate O pecador Salvação Salvação Do pecado E maldição Salvação Salvação Recebi De Deus perdão Salvação Salvação Mesmo a hora Te expirar Sentirei A salvação Pois no céu Vou habitar Salvo estou Salvo estou Salvação 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 Sol